Black Friday, começando aqui no Mané. E olha, tô com o Vitório, hoje a gente vai começar falando pra vocês, tutores de gatos, né? Temos três excelentes ofertas de gatos aqui na nossa Black da Agropecuária do Mané. Começando pela sílica chalesco, a mais conhecida, né? Campeando a absorção de odor, não deixa cheiros desagradáveis na casa e absorve muita umidade na hora do gatinho fazer as necessidades. Duas sílicas, você pode misturar a micro, que é a super fina, com a tradicional, que é a mais gracinha. Duas unidades por R$ 59,90, tá? Olha só, gente, que bacana. Então eu posso escolher da granulada maior ou a mais fininha? Vai dar preferência do freguês. Duas R$ 59,90. Exatamente. Tá vendo só, gente? Agora a gente vai mostrar um produto também que tem a mesma utilidade, diferenciado, biodegradável, né? Isso é muito legal. Aqui a diferença é que a gente tem a Viva Verde, um granulado que tá fazendo muito sucesso, é lançamento, tá fazendo muito sucesso no nosso mercado aqui. A diferença é que ele é biodegradável, ou seja, pode ser descartado no vaso sanitário. Nossa, facilita muito isso, né? É uma facilidade pra gente que tem gato, evita sacolinha pra lá e pra cá. Entendi. É a base de milho e mandioca, tem uma excelente eliminação do odor também e absorve super rápido. Ela tava, gente, R$ 69,90. Olha o que a gente fez aqui pra vocês na Black. R$ 58,90. Lembrando que tem 4 quilos, né? Também tem a mais gracinha e a mais fininha. Essa é a diferença entre as duas aqui também. E por que? É pra misturar? Mistura? Ou não? Tem gente que prefere? Eu não sou tutora de gato. Você é, você pode me explicar. A mais fina tende a fazer o torrão mais rápido, tá? Mas tem gente que não gosta porque a mais fina, às vezes, gruda na patinha do gato e espalha. Ah, entendi. Então pra quem tem apartamento, quem tem casa, muda muito os hábitos do gato e o lugar onde ele mora. Entendi. Aqui na loja a gente sempre orienta da melhor forma. Tá vendo só, gente? A Black Friday começando aqui na Agropecuária do Mané. Ração custo-benefício também você encontra aqui na Agropecuária do Mané. A gente vai falar de Magnus, né, Vi? Magnus todo dia. Essa ração que é super respeitada, fabricada pela D-Max, tá, gente? Tem qualidade e é uma das rações mais em conta da loja. Gra, essa ração gira em torno aí pra rua de R$ 114,90 até R$ 119,00. O preço que a gente fez na Black Friday vai dar o que falar, R$ 99,90, 15 quilos. Gente, 15 quilos, R$ 99,90, uma super ração aí pra você. A Magnus todo dia, todo mundo conhece. Custo-benefício você encontra aqui na Agropecuária do Mané, mas tem mais promoção pra você de Black Friday, não tem? Tem sim, vamos lá. E olha, com esse calor que vem fazendo, a gente tem que se preocupar muito com a hidratação dos nossos pets, né? Independente de qual seja, porque realmente pode desidratar e pode causar morte. E hoje a gente, pensando nisso, a gente vai falar de uma fonte de bebedouro pra gatos e pra cães também, né? Também, Gra. Uma super dica, a gente até falou no podcast, nesses dias mais quentes, é aumentar a retenção hídrica, aumentar o consumo de água do pet. E o gato, principalmente, ele fica mais atraído pela água corrente, que ele entende como uma água mais saudável pra ele tomar na natureza. Então as fontes entram como uma ferramenta super legal. Eu gosto assim, fonte básica que funciona e dura anos em casa. Ah, é? É uma bombinha comum, tá? Vai puxar água ali e despejar e manter a água corrente. Outra dica é colocar sempre um pouquinho de gelo. O gato vai se manter mais atraído pela água mais... Até a gente gosta, né? A água com gelo é gostoso. Tanto pra cães como pra gatos, o consumo de água é super benéfico. A gente vai falar preço? Vamos. Quanto sai? Ela tava R$99,90, mas uma oferta de Black agora por R$79,90. R$79,90 Black Friday aqui na Agropecuária do Mané. Vamos hidratar nossos pets e aqui, olha, ele dá uma mãozinha pra você. Porque além de ser prático, ele é bonitinho, né? E ele movimenta tanto pra cão quanto pra gato. Exatamente. Tem essas cores aqui. Branco, azul, vermelho e rosa. Uma graça, gente. Acabou, tem mais. Tem mais uma. Vamos lá. Então vamos lá. Agora a gente fala de proteção aí pros seus cães. Olha só, Nex Garden é uma excelente marca. Tem qualidade e tem preço, né? Tem, o Nex Garden, a gente teve na fábrica lá, fiquei espantado com o nível de qualidade e tecnologia deles. Fora o cheiro de carne gostoso, porque ele virou um petisco, é um medicamento que é quase um petisco. Ele tem sabor carne, é super fácil de dar porque os cães adoram. Entendi. É importante sempre ver o peso, a câmera vai pegar. E depois, ó, 2 a 4 quilos, 4 a 10, 10 a 25 e 25 a 50. Então sempre observar o peso do seu cão certinho. E chegando em qualquer loja da Agropecuária do Mané também, as meninas elas acabam orientando. Super bem orientado, né? A gente tem veterinário de plantão nas farmácias em todas as lojas o dia inteiro. Tá vendo só, gente? E de repente você tá aí em casa, sentado, assistindo o programa e lembrou que precisa comprar e não pode sair, você pode tá mandando o WhatsApp pra cá, fazendo o pedido do delivery que eles entregam aí na sua casa, né, Vi? Exatamente. Qualquer lugar de Piracicaba. Qualquer Piracicaba e região, super rápida a nossa entrega e gratuita. Região também? É. Ah, é? Não sabia. Toda região de Piracicaba. Sim. Que bacana. Então tá aí, gente. Tem várias lojas, uma sempre pertinho de você e você sabe que essa semana é uma semana especial de Black Friday. Sempre teve preço bom, ele sempre cobriu oferta, mas agora tá mais barato ainda. Então, olha, é uma super oportunidade pra você e pro seu pet aqui na Agropecuária do Mané.